Música Música Agora com vocês Cadê Danila? Braços do céu Vá Música Atenção Um balcabá vai pro lado direito Vamos juntos Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai entre o corpo Vosso cheiro Vamos feste Vozabahia.com Santa Cruz FM Vai buscar Achar.com.br Blog do Valente Rádio Clube Manhã FM Santa Tia Mercelcio Alaborada Vai buscar Danila Vai buscar Danila Vai buscar Danila Vai buscar Danila Vigê, 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 Vigê Valente Maravilha Maravilha Vigê, Vigê, Vigê Vigê, Vigê Tira o pé do chão Mas eu fiz um macio que eu não sei, é aquele bem diferente. Se eu te lembro-me se eu não acredito entre Dano. Não da se lembra não. Não da se lembra não, não da se lembra não. Se eu te lembro-me se eu não acredito. Mas nunca da se lembra não, não da se lembro-me se eu não acredito. É festa, mas eu te narra ae de desinar, mas na se lembra não. Me faz por mim to dormir Vou dormir na cara Vou pra narar na cara Vou poder matar a cara Existe ai O que é que querinho Eu não sei Então Manual Vamos como um da frente Somos formados de nég셔야 todo mundo Olha pra vai achata So שה 경ava detetando Arararararararararararararararararararararo O que eu quero você agora do Jep alternative Vai buscá da vila Vai buscá da vila, Jep 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 Lugê, 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 lugê Joga pra cima, meu coruja Pegar a bola e tomar a dor Já me pedi, se não me senta que ela for Já me pedi, se não me senta que ela for Se já se comece, eu ia estar passando O sonho é ver, porque eu não sei Mas eu venho e me derrubou E se eu for ir Eu não wanto, eu não quero ver se não me senta que ela for Lugê, 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 lugê Pessoal, eu quero te ver se não me senta que ela for É a única vez em mim Mas eu quero te ver Eu tenho um dia de meus perfeitos nessa lei Não sei o que eu ia ser mas minha coruja Embora, embora Não quero ter Já me pedi, se não me senta que ela for E foi a única coisa de mim Eu quero te ver se não me senta que ela for Pessoal, pessoal, pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL